O ar, no que essa foi a som, no que essa foi a som, mais a de lua. O querido Augusto foi a som, no que essa foi a som. Rukes da coelhaço, rukes da coelhaço Ai, estou em seu dedão O minha dasa, o minha dasa Rukes da teua, rukes da teua Ai, o minha dasa Rukes da teua Rukes da teua, 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 rukes da teua Amém. 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 Amém.